Então vamos lá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre quatro ações aqui que estão extremamente baratas e eu vou também explicar o motivo pelo qual essas empresas estão realmente descontadas em relação à média aqui do Ibovespa. Antes da gente conversar sobre essa coisa de ação barata e tudo, é muito importante a gente resgatar algumas memórias, né? Quando a gente trabalha com investimento ou mesmo com qualquer outra coisa, a gente precisa sempre olhar um pouco para a história e para tentar entender o que está acontecendo. Quando começou a estourar a pandemia, lá no ano de 2020, naquele período ali de março, naquela quarta-feira de cinzas que o mercado abriu depois de meio-dia, a gente viu uma queda muito drástica ali. E foi a primeira vez na minha experiência como investidor, porque eu não participei de 2008, eu ainda não era um investidor, então foi a primeira vez que eu vi o mercado entrando em colapso mesmo, em desespero ali. É claro que foi uma sequência de eventos muito específica, que a gente depois teve o problema com o petróleo, aquela coisa toda, e a coisa começou a se desandar. Mas o que eu sabia na teoria é que a gente deveria investir nas maiores crises. Então, quando eu trouxe vídeos aqui, eu pensava ilusoriamente que a maioria das pessoas estariam fazendo a mesma coisa. E eu nunca tinha sido tão ofendido em toda a minha vida quanto eu fui nesse dia. Era um monte de gente falando, você é louco, você é um idiota, você é burro, ao pior momento para a Bolsa possível. E eu ficava assim, gente, o que está acontecendo? Por que essas pessoas estão falando isso? Será que elas não entendem que é exatamente o contrário? São nos momentos de grande crise que a gente precisa colocar dinheiro. E simplesmente as pessoas agiam ali de maneira irracional, né? Era completamente irracional. Na época, a gente teve alguns vídeos também do maior investidor pessoa física do Brasil, que é o Barsi, né? Um cara que eu sou um grande admirador dele, já falei aqui algumas vezes. É claro, a gente tem pontos de discordância, mas o que o cara chegou de resultado é impressionante. E o Barsi, ele chegava aqui sempre e falava que o jacarezão estava de boca aberta e comprando ações. Recentemente, a gente descobriu que naquela data que o jacaré estava de boca aberta, o patrimônio do Barsi tinha caído de 3 bilhões de reais para 1 bilhão de reais e quase chegou a menos de 1 bilhão de reais. Então, assim, ele quase chegou a deixar de ser bilionário durante aquela crise e estava extremamente calmo e sorrindo e fazendo piada e comprando cada vez mais ações, né? Quem contou essa história foi a filha dele, a Louise Barsi, em um podcast aí do Dinheiro Com Você, se não me engano. Esse cara é muito gente fina, o William, né? Eu acompanho bastante o trabalho dele, gosto muito do trabalho dele aqui no YouTube. E vi esse vídeo ele falando, falei, caramba, eu vou usar isso depois para contar essa história para as pessoas entenderem, né? Como é que é a mecânica de um cara que ganhou tanto dinheiro no mercado financeiro. Então, a gente tem um cenário agora que apesar de não ser tão violento quanto esse, né? Se a gente olhar aqui nos últimos seis meses, a gente caiu 14,23%. Então, apesar de não ter aquela violência que teve essa outra queda, então a gente tem uma queda muito mais lenta, uma queda progressiva. E esse tipo de queda, ela irrita principalmente os investidores iniciantes e afasta eles do mercado. Por quê? Porque você imagina o seguinte, então tem ali um investimento que eu faço no mês de junho e a gente sempre fica falando de longo prazo, e longo prazo, e longo prazo. Esse investidor, ele entra no mercado em junho. Então, os aportes que ele faz estão aumentando, ele vai investindo 2 mil, ele volta no mês que vem, aquilo que ele investiu se tornou nada. Ele investe mais 2 mil, aquilo que ele vê no mês seguinte é nada. Ou uma queda, então o dinheiro está diminuindo progressivamente. Isso aqui mata na unha, né? Aquele investidor pequenininho que não está acostumado a lidar com as oscilações de mercado. Então, eu decidi fazer um vídeo para exemplificar isso aqui, e ajudar as pessoas a entenderem melhor. Então, quando a gente fala desse tipo de queda, a única coisa que está acontecendo aqui é que as ações estão mudando de preço. Só que esse cara, ele fica ali com aquele sentimento, né? Um sentimento doloroso no peito dele, porque ele olha para o lado e tem aquele mercado maravilhoso ali que estava há poucas semanas atrás, de criptomoedas subindo. Ele olha para o mercado americano e aquilo está subindo. Ele olha o amigo dele comprando lote ali, aquilo subindo, né? E vendendo mais caro. Então, esse cara que veio para a Bolsa agora, ele fica, nossa, cara, que cagada que eu estou fazendo, né? Eu comecei nesse negócio de Bolsa de Valores e não sei nada disso e estou perdendo dinheiro. Então, entenda que a renda variável, ela é assim mesmo, ela sempre varia, né? E as quedas muito abruptas, elas se desenham como grandes oportunidades, mas as quedas progressivas ali, elas se desenham como oportunidades, às vezes, até melhores. Porque é pouca gente que consegue se manter firme enquanto o índice cai desse jeito. E daqui a pouco, todas as pessoas que estão falando agora assim, ah, é o fim da B3, daquele mesmo jeito que as pessoas estavam me xingando, ah, agora a Bolsa de Valores acabou, agora as empresas acabou, todas essas pessoas, elas vão fingir que nunca disseram nada disso e vão voltar normalmente a dar aquelas recomendações de novo no cenário de alta, mandando você comprar ações. Então, isso é o que a gente precisa aprender a escapar. Então, todo mundo que está falando mal de Bolsa agora, você vai fazer um pequeno exercício que foi assim que eu fiz lá no comecinho quando eu estava aprendendo ali que analistas, na verdade, não analisam nada, né? Então, você vai pegar o nome de todas as pessoas agora, que você vê o cara falando ali, dá alfinetada, fala que a Bolsa sei lá o quê, sei lá o quê, você anota o nome dele. Anota o nome dele. Quando a Bolsa estiver lá no topo, pode demorar 5, 10 anos, quando ela estiver lá no topo dela, você pega e olha o que esse cara vai estar falando. Então, ele simplesmente vai ter mudado de lado. Então, quando o Ibovespa cai, ou quando as ações caem de modo geral, é um grande momento aqui para todos aqueles que sabem reconhecer as oportunidades aproveitarem elas. E eu vou falar aqui de 4 ações específicas, vou te ajudar a fazer esse filtro dessas ações. Eu quero deixar claro que isso não pode servir para você como recomendação de investimentos. Você sabe disso, né? Por isso que eu sempre ensino a pescar, eu não dou o peixe na mão de vocês. Por quê? Porque a gente não deve investir com base num vídeo de YouTube, numa casa de análise que você viu ali, uma recomendação solta, sem analisar aquilo, sem fazer a sua própria autocrítica, sem se aprofundar nesse assunto. Porque se você fizer isso, a chance de você cometer um erro é gigante, gigante mesmo. Porque se você fizer isso, a chance de você cometer um erro é gigante. Ali nessa informação que eu estou dando aqui, eu não sei quais ações estão na sua carteira, eu não sei o tamanho do seu patrimônio, eu não sei nada. Então, o que eu vou fazer aqui é te explicar o conceito do que eu estou falando e é importante que você aprenda a fazer essa análise por conta própria. Eu vou te ajudar a aprender um pouquinho disso também. Então, é difícil nesse momento aqui a gente falar sobre aquilo que está caro na Bolsa de Valores brasileira. Porque a maioria das empresas estão excessivamente descontadas e eu vou te mostrar isso aqui. Se a gente pegar ali o indicador muito comum no mercado financeiro, que é o PL, o preço sobre o lucro. Para saber, é o preço sobre o lucro por ação, na verdade. A gente fala preço sobre o lucro para simplificar. Então, a gente pega esse PL, o que a gente está medindo com esse indicador, antes de eu mostrar ele aqui como que está esse PL? A gente está medindo quantas vezes o lucro de uma empresa o mercado está disposto a pagar. Muitas vezes, uma empresa que é de tecnologia ou de um setor ali, as pessoas podem estar dispostas a pagar muitas vezes o lucro dela, porque às vezes nem lucro essa empresa tem. Então, por exemplo, a Amazon já chegou a ser negociada com múltiplos de 100, a Magazine Luiza de 172. Você já chegou a muitas empresas dessas serem negociadas com múltiplos muito esticados. E por que isso acontece? Porque existe uma expectativa do mercado de que aquele lucro cresça. Mas o índice PL diz outra coisa. Ele diz também para a gente, em empresas mais sólidas, ele pode dizer outra coisa, não sobre a expectativa do mercado em si. Ele pode indicar quantas vezes o lucro de uma empresa você está pagando nesse momento agora mesmo, sem trazer a valor presente o lucro de sei lá quantos anos. Então, imagina que você pudesse comprar o Banco Itaú por seis vezes o que ele gera de lucro, ou dez vezes o que ele gera de lucro. Significa que em dez anos ali, você teria recuperado o seu investimento ali. Não com a valorização das ações no caso, mas o lucro que entrou na empresa nesse período, se ele permaneceu mesmo, se ele nem crescer, nem nada acontecer, você teria pago ali aquele preço que você pagou em dez anos. Depois disso, é lucro. Então, se você acredita muito no negócio, é um negócio muito sólido, esse dez ali seria um valor muito interessante para você, porque só com o lucro daquele ali você pagou. Então, fica interessante para o investidor, de modo geral, esse PL. Dito isso, e eu simplifiquei bastante, poderia desmiuçar mais esse conceito, mas algumas pessoas que não são aqui mais antigas no canal não entenderiam. Então, se a gente olhar aqui no dia 18 de janeiro de 2022, a gente observa ali um PL para a Bolsa de Valores brasileira. Hoje, o Ibovespa, que mede, é o índice que mede as maiores empresas do Brasil ali, pelo menos as mais negociadas da nossa Bolsa de Valores, a gente encontra aqui 5,85. Então, esse é o número. Significa que as ações estão sendo negociadas, então, a 5,85 vezes esse indicador ali. Comprando o índice nesse valor, se você comprasse BOVA11, por exemplo, significa que em seis anos ali, em tese, o próprio lucro dessas ações ali te remuneraria e você teria comprado essa empresa praticamente de graça. E ele pode te remunerar com aumento de valor dentro da empresa, ela não precisa distribuir dividendos, ele pode recuperar... Por exemplo, se a empresa teve um lucro e expandiu ali, aumentou de tamanho, se ela começou a ter mais operações, aquilo ali seria modificado e o valor daquela empresa seria modificado, porque no longo prazo é uma obrigação do mercado acompanhar o lucro, ele não pode se distanciar tanto desse lucro. No longo prazo, a cotação segue o lucro. No longo prazo, no curto prazo, ela segue qualquer outra coisa, ela é aleatória, mas no longo prazo a cotação precisa acompanhar o lucro, porque senão você vai ter uma empresa ali que você está comprando ela por um preço menor que o que ela tem de lucro, seria simplesmente comprar e pegar o dinheiro para si. Não faz muito sentido. Então o mercado não pode ir tão longe nessa anomalia. Se a gente observar então esse mesmo indicador, vamos lá em janeiro de 2021, quanto estava custando a Bolsa de Valores Brasileira? Naquele momento, talvez você estivesse até mais disposto a comprar do que agora. A gente tinha ali a Bolsa de Valores Brasileira sendo negociada a 22,80 ali. Então a gente pode dizer de maneira mais tola aqui, talvez, se a gente quiser simplificar, que a Bolsa de Valores está 3,89 vezes mais barata do que estava lá naquele período. Raul, mas não se reflete isso no preço das ações ali, necessariamente. Quando eu olho para o preço das ações ali, ele não está 3,88 vezes mais barato. Está um pouco mais barato, está uns 14% mais barato, talvez. Não está 3,88 vezes mais barato que naquela época. Por que isso acontece? Porque quando a gente está falando da precificação do mercado, ela não tem nada a ver com a precificação dos indicadores reais. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que ela lucra 100 reais e você está disposto a pagar nela mil reais, então você está pagando ali 10 vezes o valor dela. Vamos supor que agora essa empresa lucre 500 reais e você está oferecendo os mesmos mil reais por ela. Então você está pagando um PL de 2 ali. Só que está muito mais barata para você e a empresa. Deu para entender? Você está comprando um lucro maior pelo mesmo preço. Faz muito sentido, não é? Então esse indicador é o indicador que a gente usa. Ele é um indicador muito simples, muito simples mesmo. A gente precisa observar se a empresa é boa, várias outras coisas, mas a gente pode partir dele aqui. E aí, utilizando esse indicador e algumas outras coisinhas que a gente vai usar aqui, eu vou te mostrar como detectar 4 ações ali que estão extremamente baratas. Só que é claro que eu não vou fazer só isso. Vocês sabem que eu nunca faço só isso. Eu vou te ensinar mais profundamente. Já te expliquei algumas coisas aqui, mas vou te explicar mais profundamente. Eu vou fazer isso agora. E lembrando que se você não quiser pegar o ensinamento do começo, você sempre pode pular aqui usando a minutagem, pular direto para o ponto do vídeo, falando as ações e acabou. Porque tem gente que fala, o vídeo começa no minuto tal. Não, cara. Você perdeu uma informação muito importante. O vídeo não começa no minuto tal. Você perdeu uma informação muito, muito importante ali que poderia mudar completamente a sua carteira, mas você é um cara apressado. Tudo bem. Cada um tem o seu tempo. Então, primeiramente, quem é sardinha raiz já vai deixar aquele like na confiança. Talvez já até deixou. Ou provavelmente já deixou, porque foi longa a introdução. Quem não é um sardinha raiz ainda, cara, você não vai deixar o seu like e nem se inscrever. Se esse vídeo te trouxer alguma informação, você fala assim, putz, isso aqui me ajudou. Se esse vídeo te trouxer esse tipo de informação, então, aí sim você se inscreve e já deixa o seu likezinho para mim. Se não, não precisa. Eu tento da próxima pegar você aí, tá bom? Então, existem diversos sites que você pode pesquisar por indicadores aí. Talvez você já tenha um preferido. Eu vou utilizar aqui o Investidor 10, que é o que eu mais gosto. Então, eu vou vir aqui, ou clicar na lupinha, ou clicar em ações. Você pode clicar, eu vou na lupinha aqui, que é por onde eu tenho mais costume, e fazer a busca avançada de ações. Não é a busca simples, tá? É muito importante você lembrar disso aí. Então, você vai vir aqui nos filtros, né? Aqui dele, né? E você vai pesquisar aqui por setor, se você quiser, vai fazer daquela maneira que você quiser. Tem um setor aqui que a gente sabe, né? O setor financeiro, que o setor financeiro está muito descontado. Ele foi um setor que caiu bastante. Então, a gente vai buscar aqui pelo setor financeiro. Vocês vão ver que as empresas que a gente vai encontrar aqui. E a gente pode definir aqui um PL máximo. Então, em vez de definir o PL 100 ali, a gente pode definir um PL máximo de 10, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui um PL de 10, que seria, então, as empresas que estão negociadas ali a múltiplo no máximo de 10 vezes, né? Esse indicador de 10, ele é muito abaixo ali até do indicador de 15, que o Benjamin Graham, que é um dos maiores investidores fundamentalistas da história, inclusive, educou aí o Warren Buffett, influenciou inúmeras pessoas aí que são hoje um dos maiores investidores do mundo, que ele aceitava. Ele aceitava também um PVP ali até de 1,5. Só que aqui a gente, como a gente colocou um PL ali muito mais baixo, eu vou jogar aqui até um PVP maior. O que é o PVP? Parecido ali com um PL, ele mede quantas vezes o mercado está disposto a pagar no patrimônio de uma empresa, né? Então, por exemplo, esse celular aqui vale 100 reais. Então, se o mercado, na hora que você coloca ele dentro de uma empresa ali, por exemplo, o mercado poderia estar disposto a pagar nesse celular até duas vezes esse valor, 200. Por quê? Porque se a empresa tem um lucro, ela gera ali com as operações dela outra coisa, você pode pagar um valor até maior. Às vezes você não vai conseguir comprar uma empresa pelo valor patrimonial dela. Você pega uma empresa de tecnologia, por exemplo, ela não tem patrimônio quase nenhum. Então, não faria muito sentido você colocar um PL ali de duas vezes. Uma empresa pode ser negociada às vezes 100 vezes acima do valor patrimonial dela e ainda ser um bom negócio se ela tiver um lucro muito alto. Mas aqui, para a gente respeitar essa proporção do grau ali de valor patrimonial, a gente vai colocar então um PVP de 2 para a gente pegar as empresas mais clássicas, que é o que eu estou tentando focar aqui em empresas que têm um patrimônio já mais consolidado e tal. Então, nessa busca aqui avançada, a gente vai detectar algumas empresas. E aqui, cara, é por isso que eu tinha falado quatro ali, porque eu sabia que todos os principais bancões estariam sendo negociados a múltiplos inferiores a esses. Então, se a gente olhar aqui, Itaú está sendo negociado nesses múltiplos. A gente vê ali que a cotação dele está R$23,27. É uma cotação que tem caído bastante. Você vê, em um ano ali, o Itaú já esteve a R$32, agora está aí a R$23, então caiu 18,21%. A gente vê um PL ali de R$7,72. Então, um PL realmente muito descontado. É um número pequeno para você pagar para o maior banco da América Latina. Se você fosse montar um banco aqui, então, igual o Itaú, você gastaria aí quanto? Para montar um banco com esses clientes, com tudo isso. Quanto você gastaria, você acha? Cara, um valor absurdo. O mercado só está disposto a pagar 1,44 vezes o que o Itaú tem em patrimônio. Então, assim, para cada R$1 de patrimônio que o Itaú tem, o mercado está oferecendo R$0,44 a mais ali. É absurdo. Um indicador que está muito barato. Indica realmente um preço muito barato. Os bancos sofreram muito na pandemia. Então, aqui a gente consegue ver o quanto o Itaú está descontado. Não só Itaú, a gente vê aqui Bradesco no mesmo cenário, Santander no mesmo cenário. Então, aqui a gente tem agora o que está mais barato, apesar de eu não ser um grande apreciador de estatais, eu não invisto, vocês sabem, é muito mais por questões pessoais mesmo que eu não invisto em estatais do que por questões diz, ah, meu Deus, estatal nunca vai dar dinheiro. Não é isso. É que eu acho que realmente a administração privada é mais eficiente, eu não confio na administração pública de modo geral, troca toda hora de mão. Então, é muito interesse particular sendo usado em empresas públicas ali, eu acredito que não é o melhor cenário. A gente vê aqui a cotação de Branco do Brasil, S.A., Banco do Brasil, que é um banco estatal controlado pelo governo federal. A gente vê aqui realmente um PL de 5,16 e um PVP aqui de 0,66. Ou seja, para cada R$1 que o Banco do Brasil tem em patrimônio, você estaria pagando R$0,66. E aí você pensa, putz, deve ser uma merda essa empresa. Deve estar com prejuízo, deve estar com sei lá o quê, de forma alguma. Isso que eu vou mostrar para vocês agora. Inclusive com dividend yield de 7,22. Então, quando a gente olha isso aqui, significa que o mercado está dizendo que o Banco do Brasil não vale absolutamente nada. Se você pegar o patrimônio do Banco do Brasil e vender, você consegue R$1 nele ali, pelo menos no patrimônio. Se você está comprando a empresa, você está comprando por R$0,66. Ou seja, R$0,66 para cada R$1. É uma estatística tão absurda que é como se eles estivessem dizendo que o lucro do Banco não vale nada, os clientes do Banco não valem nada, nada daquilo que está ali dentro não vale nada simplesmente porque ele é estatal. Até eu que não gosto de estatais entendo que isso é um delírio. Então, se a gente vier aqui para o histórico de lucro dele, a gente vai ver que os lucros são completamente consistentes. R$15,80 bilhões, R$8,60 bilhões, R$12,28 bilhões, R$15 bilhões, R$17 bilhões, R$12,51 bilhões, R$17,39 bilhões. Então, assim, não faz sentido algum. Normalmente, sempre que tem eleições chegando, qualquer coisa, e tem crise no governo, isso aqui teve muita coisa que ruiu a imagem ali do Banco do Brasil e por isso ele se tornou tão descontado. Então, aqui a gente consegue ver que realmente a gente tem uma anomalia do mercado na precificação desse ativo aqui. É uma anomalia mesmo. A gente vê o mesmo cenário acontecendo com Itaúsa, que é até uma empresa diferente ali das outras, porque aqui não tem só banco. A Itaúsa é a holding que controla o Banco Itaú também, então não faz sentido você investir nos dois. É muito importante saber porque tem mais novata e às vezes o cara fala eu quero ter, eu já tenho Itaú, vou colocar Itaúsa na carteira. Não faz muito sentido, não é muito coerente porque é a holding que controla Itaú e a maior parte do patrimônio de Itaúsa está em Itaú. Então, aqui a gente observa outro banco extremamente eficiente, um banco muito bom e com uma margem excelente, um payout excelente, sempre pagou muitos dividendos. É sendo colocado aqui no patamar de uma empresa horrível e sendo precificado de maneira horrível. Se você vem aqui na cotação, você consegue ver os números dele realmente sendo precificado ali a números muito anteriores ao atual. Então, aproveitei muita oportunidade, meu preço médio em Itaúsa era muito mais alto. E significa que você vai comprar esses bancos então e porque eles estão mal precificados. De repente, como um milagre, do dia para a noite você vai começar a lucrar e vai crescer cada vez mais o seu patrimônio. É claro que não. Muito importante você separar o que é a expectativa de mercado da realidade. Então, é óbvio que a gente consegue encontrar essas assimetrias, é óbvio que a gente consegue observar que o mercado está caminhando de maneira muito estranha. Isso não significa que essa anomalia vai se corrigir no curto prazo. Isso aqui pode demorar anos para voltar ao normal. Só significa que você encontra excelentes oportunidades se você pesquisar. Aqui eu usei dois indicadores muito simples. É muito importante analisar as empresas, entender o setor, entender o que está acontecendo. Eu te dei aqui algumas informações que vão te ajudar a se balizar. Não saia investindo sem fazer a sua análise completa, sem estudar direito isso aqui que senão você pode acabar cometendo equívocos aí na sua carteira, tá bom? Agora, se você quiser aprender a analisar ações profundamente, quiser aprender a investir no exterior, quiser aprender a investir em cripto, quiser realmente aprender a montar uma carteira robusta, cara, para viver de renda e não para hoje, para os próximos anos, para construção de patrimônio, não focado nessa ideia histeria de achar que você vai viver de bolsa do dia para a noite, nada disso, se você estiver querendo investir mesmo, eu vou deixar aqui o link da minha escola, a uvp.com.br. Para mim, hoje, não existe ninguém que tenha um produto da forma que a gente tem. E como é que você sabe, não é muita arrogância sua você dizer hoje que você tem uma das melhores escolas de investimento do Brasil, né? Como é que é? Que você não conhece as outras? Eu sei porque a gente deixa uma simples mensagem para o mercado inteiro. Se o aluno concluir a UVP e não aprender a investir, então depois das oito semanas concluiu, emitiu o certificado e tudo mais, cara, não aprendi, você me enganou aqui. A gente devolve 100% do dinheiro. Você imagina, é claro que a gente não ia colocar o nosso na reta se a gente não soubesse que realmente a gente consegue garantir isso, tá bom? Então, beijão para você, muito obrigado pela audiência de sempre aí, espero que vocês tenham aprendido para caramba as coisas que a gente ensina aqui e até o próximo vídeo.